Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Marcelo Elóvio Floripa Então, como prometido aí no vídeo anterior Aqui está o apartamento semi-imobiliado que eu tenho no Cobra Sol, no coração de São José Então, você que está chegando aí e é novo no canal, tem bastante vídeo aí da cidade que eu mostro das ruas Tudo a pé Aqui na frente, gente, tem um estacionamento que ele é pago Então, quem tem interesse em guardar o carro aqui, ó Mas não tem necessidade, eu sempre morei aqui há mais de 15 anos, ó Sempre deixei o carro aqui, ó Só não é coberto É vigiado por câmeras 24 horas Toda essa rua aqui, ó Aqui é a rua Ademar da Silva Essa rua aqui, Ademar da Silva, ó Famosa Ademar da Silva, que no final vai para o Shopping Itaguaçu Que eu já filmei para vocês também, já mostrei para vocês, tá? Tem aí no canal Se quiser dar uma conferida Já vai deixando aí o like, maroto Seu comentário Você que está querendo morar aqui em São José Na grande Florianópolis, né? E quer fugir aí do aluguel, quer morar bem Um imóvel desse aqui, gente É mais de 190 mil reais, tá? Em média A não ser que você encontre algumas barbadas por aí Porque é pessoas que estão precisando, assim, vender o imóvel Seja por alguma causa na justiça, alguma coisa, né? Mas esse aqui está tudo ok Documentação tudo em dia Tudo quitadinho É só transferir para o nome do novo proprietário Ó Esses imóveis aqui podem ficar, tá? Ar-condicionado Foi colocado recente também Há cerca de um ano Tem essa cozinha aqui Está com a máquina de lavar Pia Antes aqui tinha um tanque Eu resolvi tirar Tinha uma parede aqui Também resolvi tirar Para dar mais Abrir mais Ampliar mais, né? E ali tem a pia bem de frente Da janela Ali já é a beira-mar de São José Sempre vou caminhar ali No final do dia De manhã Cedo Ou à tarde Bem gostoso Domingo aí É lotado de gente caminhando No final do dia Bem gostoso Essa Essa Loja de carros aqui A famosa Dimas, né? De Mascar Que é a Avenida Presidente Kennedy Também que eu sempre mostro aí no vídeo Que é uma rua, assim Que é um verdadeiro shopping A céu aberto Então quem tiver interesse aí E quiser Dar uma olhada nos vídeos Que eu mostro aí a Kennedy É só É só entrar aí no meu canal Que tem bastante vídeo Tá? Então aqui é a cozinha Ó Cozinha Tem o banheiro Tá bem morável, tá gente? Foi reformado Pintado Todo apartamento O condomínio, gente Que eu acho barato Porque hoje em dia O que encarece aí Os aluguéis É Não pense que você vai pagar o aluguel A gente fica assim Ansioso E vê só o preço do aluguel, né? Então fique bem atento Aqui é o quarto Ó Bate sol o dia inteiro Tanto no quarto Como na sala É bastante ensolarado Não tem umidade Eu prezo muito isso Porque a umidade Prejudica a nossa saúde Aqui é bem ensolarado Ó E aqui também dá visão Assim pra A rua Ademar da Silva Aqui tem uma loja Que é a loja Pernambucanos Que tá aqui também Desde quando eu vim morar aqui Há mais de 15 anos Aí o estacionamento Você tá ouvindo o meu eco aí Porque o quarto tá sem nada, né? Essa janela aqui é totalmente acústica Você não escuta nada lá fora Tanto aqui quanto na sala É isso aí Você morar em excelente localização E ter qualidade de vida Pra quem morar distante Às vezes você acha um apartamento lá Bem pra lá depois da palhoça Isso aí é pra quem Não trabalha na cidade Não tem que pegar trânsito Não tem que pegar ônibus Porque a maioria das pessoas Hoje ela quer praticidade Pra morar perto do serviço Então você que tá vindo aí Morar na grande Florianópolis Morar especificamente aqui em São José Eu mostro aí nos meus vídeos Aqui os bairros E esse aqui é um excelente apartamento De um dormitório Bem amplo e dividido Aqui dá até pra um casal Um casal que tá começando a vida Quer investir E aqui é um excelente investimento, gente Você não vai tá jogando Seu dinheiro fora nunca Imagina Isso aqui só valorizou tudo aqui em volta Aqui em Floripa É difícil um local desvalorizar Olha só esse apartamento aqui Todo disponível, livre Não tem ninguém morando Tá livre pra morar, tá? É somente pra venda Então você aí que Já quer começar com o pé direito Investindo aqui na grande Florianópolis Já tá vindo pra trabalhar E não tem lugar aí pra ficar E quer investir no imóvel Me chama aí no meu contato Que está na descrição do vídeo Tá bom? Esse aqui é um excelente imóvel Eu falo isso porque eu já morei aí Já morei aqui há mais de 15 anos, gente Eu agora tô morando numa casa em Barreiros Então aqui pra você não cair aí em Lero Lero Aqui tá tudo em dia Tudo ok É só passar pro nome do novo proprietário Tá? Gostei pra você Gostei pra você Gostei pra você A sala Pode ficar essa mesa O sofá Tá vendo? Então Escreve aí no comentário Tem uma faixa aqui De vende-se Que é direto com o dono Não precisa você pagar Comissão nenhuma Vai pagar o preço Justo E precisando aí Eu tenho Colegas que trabalham em imobiliária E podem analisar a documentação Tudo Tudo documentado Tudo certinho O negócio é fazer As coisas com segurança Tanto pra você Quanto pra mim Tá? Então pra quem morar longe Pra quem morar Distante do trabalho Você que tá começando a vida aí Quem já tem a vida mais estabilizada Sim Mas quem tá começando aí Tá pegando um duro No trabalho o dia inteiro E quer ter mais praticidade de vida Vai ficar aí duas, três horas no trânsito Porque aqui o trânsito É ferrado Dependendo da localização aí E ainda mais aí No verão Tá? Então esse aqui é o apartamento Que tá disponível Aqui em São José Santa Catarina Na Grande Floripa Já mostrei vídeo também aí Indo daqui até Floripa Atravessando a ponte Eu levei aí Cinco minutos Dez minutos Depende aí Do dia Do horário Mas eu fui de manhã cedo Fui no final do dia Fui no final de semana Dá uma conferida aí Nos vídeos do meu canal Que tem bastante coisa legal aí Pra você que tá pretendendo Morar aqui na Grande Floripa Especificamente em São José Santa Catarina Onde eu mostro aí Vídeos Falo de bairros De aluguel E eu vou falando Durante o vídeo Sobre determinado assunto Sobre emprego Preços Como é que tá O aluguel aqui Como é que tá Pra morar em Floripa Como é que tá O emprego Eu vou falando tudo No decorrer do vídeo Como esse aqui, né? Então quem tá decidido aí Vim morar aqui em São José Corre aí No meu contato Que tá na descrição do vídeo E fala direto comigo, tá? Então um forte abraço Pra você E até o próximo vídeo Gente Tudo de bom E até o próximo vídeo